Estamos aqui no ninho dos dragões, na verdade dos Wyvers. Vocês podem ver que já tem um dragão aqui em volta falando nisso. Tá correndo pra lá e pra cá. Eu não tô meio seguro não com esse bicho aqui em volta, até porque o ninho é dos Wyvers. Aliás, falando nisso, tem até um aqui, ó. E aí, rapaz? Tudo bem? Vou ameaçar ele. Manda ele pra lá. Eita! Vou correr. Covarde! Aí, ó. A gente está em volta de uma carcaça. Esse aqui, na verdade, é o nosso pai. Tem outros dragões por aí também. Ele tá cuidando aqui o ninho enquanto isso. Eita! O outro já atacou, velho. Que isso? Vou ameaçar ele. Vai pra lá. Que isso? Tá atacando fogo em mim, velho. Socorro! Ih, chegou a família dele. Ih, rapaz. Chegou a família dele. Tô de boa. Eita! Chegou todo mundo agora. Vou deitar, vou deitar. Caraca, velho. Esse é o tal do mula. Não gostaram, velho. Vai ficar por aqui mesmo. Tô de boa. Ih, tô patrulhando. Quero ir me pegar. Socorro. Ih, galera. Socorro. Nossa, já atacou ele. Que isso? O que tá acontecendo, velho? Botou pra correr o outro. Ó. Caraca. O que que tá acontecendo aqui? Botaram pra correr o cara, velho. Eita. Ó. Foi. Aí, ó. Toma essa. Ninguém mandou me atacar. Aê. Ih, botaram fogo no outro. Ih, rapaz. Tá rolando agora. É batalha. Batalha, velho. Eita. O outro. O Fúria da Noite tá tocando aqui, ó. Ó o Fúria da Noite aqui, ó. É igual o Fúria da Noite, velho. Totalmente preto. Quase preto, né? Na real. Aí, expulsaram eles. Beleza. Boa. Isso aí. Muito obrigado. Olha só. Tão correndo. Tão voando atrás deles. Aí, ó. Muito bom. Ah, pelo que parece, esse plasma aqui, então, faz parte do nosso... Do nosso ninho aqui, né? Eu acho que é um amigo. É que aqui, as raças, elas não brigam muito entre si. Eu que tava ali querendo puxar a briga mesmo. Mas... Ó, voltaram. Até que tá tranquilo aqui. É o ninho dos dragões e dos wyvers, né, galera? Então, tipo, a gente vai encontrar tudo. E olha esse alienígena que tem aqui. Que que é isso aqui? Sério, na moral. Tem um alienígena aqui no meio. Se bem que é uma carcaça, né? Não é um alienígena vivo. Uma carcassinha só. Não me diga. Tem um wyver aqui de fogo. Vocês podem ver ele vermelhão aqui. Eu sou uma fêmea, acredito eu. Não tenho certeza. Esse aqui é o Max. Vocês podem ver que a fêmea, ela não tem... Nossa, tá atacando. Que isso? Eita. Corre, corre, corre. Tô atacando invasão, invasão. Eita, nossa. É invasão. Que isso, Furia da Noite tá louco? Tô atacando tudo. Ih, eliminou. Caiu ali o filhote. Nossa, tá atacando tudo ali, ó. Eita. Eliminou, velho, na cara dura. Ó, o outro se levantou. Ó, atacou de novo. Nossa, vai pegar. Corre, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Não é lugar mais seguro. Ih, os plasmas tomaram o território, velho. Isso é uma vergonha. Calma, vamos sair daqui porque... Eu tô numa área muito aberta, então... Sabe, né? Pode acontecer da gente ser devorado no meio do caminho aqui. Rápido, rápido. É aqui na frente o Oasis. Oasis. Acho que dá pra tomar água agora. Aí, foi. Beleza. Aí, tomamos água. Tá tranquilo. Eu só tenho que achar um lugar aqui pra ficar escondido e já era. Acho que por aqui mesmo. Tem um ali na... Ah! Aquele ali é o nosso pai. Não conseguiu nem defender a gente. Que isso? Tá louco. O cara é pra defender a gente e não consegue. Você não tem ódio o suficiente. Então, vamos deitar aqui de boas e já era. Aqui, ó. Aqui no meio do mato. Tá perfeito. Como vocês podem ver, agora eu estou 04. Então, falta 01 para eu poder voar e também soltar fogo. Perfeito. Vamos lá. Vamos sair aqui. Eu preciso comer. Já tô... Caraca. Agora que eu vi a barrinha ali, já tá indo pra última. Ih, rapaz. Tô escutando alguns gritos também por aqui. Deixa eu correr. Eu já tô grandinho até. Vamos ver... Ahn... Pra cá. Vou dar uma olhada. Eu acho que é por aqui, ó. Bora, 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 bora. Toma. Toma. Vou pegar, vou pegar. Ai! Eu tenho que cuidar daquele plasma porque ele pode vir pra cima de mim. Ai, toma. Já era. Consegui. Perfeito. Vamos comer agora. Aí, ó. Aí, muito bom. Consegui me alimentar. Ih, olha lá. Aqueles plasmas estão em volta de uma carcaça. Deixa eu sair de perto aqui porque vai que eles queiram me expulsar. Eu tô pensando em voltar pro ninho, mas vocês sabem o que aconteceu da última vez, né? Chegou plasma, expulsou todo mundo. Dois plasmas. Aliás, o Fúria da Noite Maligno. Chegou e expulsou todo mundo. Aí, pelo menos agora eu tô já 100%. Caraca, foi só comer aquele dragãozinho ali que eu já recuperei tudo? Eita! Meu estômago é pequeno, né? Deixa eu tomar mais água agora. Pera aí. Deixa eu ver se tem algo em volta aqui também. Não tem nada. Beleza. Dá uma dadadinha de leves. Só pra tirar o cheiro da carniça. E agora eu te tomar água. Ih, rapaz. Olha lá o que eu tô enxergando do outro lado. Olha só. Chegou um grupo gigante. Deu Ivers. Eu acho que eu vou ir lá. Eu sei que é meio arriscado até porque, tipo, eles podem me atacar. Ou se não... Sei lá, né? Pode acontecer alguma coisa. Ah, mas eu vou arriscar. Vou me aproximar. É bem melhor eu já estar próximo deles. Porque caso aconteça alguma batalha... Nossa, passou do meu lado aqui um... Que susto, velho. Não me assusta assim. Tô indo pra lá. Bora, bora. Eu acho que ele viu que eu tava indo e não quis me atacar também. Então, pelo que parece, eles estão do bem. Será que é o pessoal do ninho? Pode ser, né? Pessoal do ninho. Olha só. Tá nascendo uma... Eita! Caraca! Olha só quanto... Ô, 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 ô. Opa! O que foi? O que foi? Ó! Tá dando um grito? Vou dar um grito também. Aí, ó. Caraca! Quanto wyvers, velho. Aê! Caraca, isso aqui vai rolar a batalha aqui. E aí? Beleza? Tranquilo? Vou mandar amizade. Aí, manda amizade. Ih, olha aqui, ó. Esse dragonzinho é muito parecido com aquele que eu ataquei. E aí? Qual é que é? Tudo em volta de mim aqui? Sai pra lá, bicho. Tá, eu vou voltar. Eu acho que, na verdade, aqueles lá eram do ninho mesmo. Que já foram? Já saíram daqui? Eu acho que foram pra cá. Deixa eu ver. É, ali, ó. Tudo do ninho. Eu vou voltar pra minha origem, então. Eu falei que não era seguro, mas agora que a gente já tá quase gigantão, a gente vai poder defender o ninho. E aí, galerinha? Beleza? Vamos dar amizade aqui. Aí, ó. Vamos dar amizade. Caraca, esse wyvern vermelho aqui tá bonitasse. Isso aí, amigão. Bora! A gente aqui tá de boa. Não podemos voar, então a gente, né, dá uma caminhada. É assim a vida. Eu vou, eu vou, a casa agora eu vou. Vou dar um pulito aqui. Quase, quase. Ó, já tô conseguindo planar um pouco. Tá valendo, ó. Ó, 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 ó. Ai, ai, ai. Ih, rapaz. Nossa. Ah! Olha só quem eu encontrei aqui. Ha! Se não é o nosso pai desnaturado. E olha, tem mais carcaças aqui. Na verdade, tem um wyvern dormindo e tem esse bicho esquisitaço. Tá, eu vou ficar meio que longe, porque não é tão seguro. Ih, olha aqui. Caraca, derrubaram... Ou não? Derrubaram... Tem um plasma aqui no cantinho. Acho que eu vou atacar ele. Eu lembro que os plasmas atacaram o nosso território. A gente não vai deixar barato por isso. Ah, galera, será que eu poupo a vida dele? O que vocês acham? Se eu poupar a vida dele, pode ser que ele lembre depois. É, vou poupar a vida dele. Espero que você lembre depois, quando você... Tiveram um ninho gigante. Que eu poupei a sua vida. Eu lembro que... É que, tipo, a gente não pode culpar ele... Por uma coisa que os adultos fizeram, né? Ah, que lindo, cara! A gente tem que pensar nisso. Mas com certeza eu não vou ficar por aqui. Com certeza eu não vou ficar no meio desse ninho aí. Porque eu sei o que aconteceu já. Vou ficar bem do lado aqui, de boa. Aí, ó. Vamos dormir agora. Agora sim a gente cresce pra poder voar e soltar fogo. 20 minutos depois... Agora sim é o ninho dos dragões. Olha só quanto dragão tá chegando. Aqui um super grupo. Também chegou os plasmas aqui. Eu já tô quase, quase grandão. Quase. Falta bem pouquinho, na real. Ih, será que rolou a paz aqui entre os clãs? Ih, rapaz. A guerra acabou? Eita, nossa. Eu acho que a guerra acabou, velho. É paz entre os reinos agora. Tá vindo um loucaço ali, ó. O tamanho daquilo ali. Eita. Gigantesco, velho. É outro Iver também. Olha que eu já tô maior que o Fúria da Noite Rosa. A geral tá aqui de boa, né? Vamos comer. Vindinho. Vamos lá. Ainda bem que eu poupei a vida, né? Imagina se eu tivesse atacado o outro. Provavelmente ia acontecer uma guerra. Pega! 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 Tá pegando fogo, bicho! Pega! 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 Olha só. Eu tô 0.48. Falta bem pouquinho, na real. Vou ficar deitado aqui. Falta pouco. Eu já estou 0.5 agora. Vamos voar. Vamos lá. Foi! E... Foi! Ah! Faltou. É que a gente ainda é pequeno, galera. É difícil. Calma. Foi! Agora sim! Vai! Aê! Ha ha! Muito bom! Conseguimos! Estamos voando! Aê! O taca-fogo! Aê! Ha ha! Muito bom! Conseguimos, então, desde pequenininho. Agora a gente já é o completo adulto. Olha só! Podemos explorar aqui e procurar dragões pra gente atacar. Vamos ver. Tá. Aqui embaixo, pelo menos, tá tranquilo, pelo que parece. Vamos botar em chamas aí. Em chamas! Ha ha! Será que dá pra descer? Vamos descer. E... Uou! E aí, beleza, amigão? Vamos desligar aqui. Não quero que ele ache que eu vou atacar ele. Ué, cadê os... Ó, tem um dragão lá, ó. Será que a gente vai nele lá em cima? Ou a gente deixa? Pelo que parece, os Wyvers tomaram o território aqui. Não tem nada. Vamos dar mais uma voadinha. Já tá bem escuro. Eu acho que seria melhor até a gente descansar. Deitar. Deixa eu ver. Cadê? É, não tem nada aqui. Eu poderia tacar fogo em tudo, né, mas... Bom, pelo menos o nosso objetivo agora já está completo. Nós conseguimos aqui chegar na fase... Ah, semi-adulta, eu diria. A gente tá super bem agora. Então eu vou descer aqui, peraí. E... Uou! Muito bom. Vamos pousar aqui no nosso ninho. Os clãs agora parecem que entraram em paz. Tivemos uma guerra ali no início, mas... Tudo certo. Aí, ó. Chegar bem aqui, ó. Na manha. Cheguei. Vamos pegar fogo aqui um pouquinho. Vamos lá, tacar fogo no mato. Upa! Que isso? O cara me ameaçou aqui, ó. Que isso? Ah, ameaça? Então toma. Ah, então eu tô. Aí, ó. Toma fogo. Isso aí. Ameaçar ele de novo. Que isso? O cara me ameaçou antes, velho. Que ele tá louco, velho. Que... Olha o outro Fúria da Noite aqui, versão Ava. Sai daqui, velho. Eu vou deixar ele, então. Vou deixar. Vamos sair pra cá. Vamos ficar afastado. Deitar aqui de boa. E aí, paizão. Chegou outro aqui. Todo mundo é pai. Todo mundo que é o Weaver adulto é... É o Weaver adulto é pai. Bom, vamos ficar deitado aqui, então. Valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E também se inscrever no canal. Até mais e tchau. Tchau.